48 minutos, devido a esse período de festas e fim de ano, as doações de sangue diminuíram, por isso o Hemocentro faz um alerta para que as pessoas doem sangue em qualquer época do ano, principalmente neste final de ano. Chama o bonitão, todos de volta, hein? Pelo de Natal, clima natalino, claro, todos já vivendo esse sentimento e o Hemocentro tende a ter uma demanda maior de doação de sangue. E você que precisa, que quer ser solidário neste período natalino, aproveite e doe vida, porque doar sangue é um ato de amor ao próximo. E é claro, como o banco de sangue precisa estar com seu estoque em dia, o Hemocentro está, neste clima natalino, convocando a todos os doadores, pessoas que ainda não fizeram doação, para entrarem nessa campanha de final de ano e também, consequentemente, do feriado em janeiro, que é intenso. Estou aqui com a doutora Chilene Gadelha, que é a coordenadora do Hemocentro Paraíba, para falar com a gente sobre essa campanha. A gente já sinaliza a demanda que realmente está reduzida, a gente precisa dos doadores, como você pode olhar, o Hemocentro hoje está vazio, mas a gente precisa de sangue diariamente, né? Então a gente faz esse apelo, faz esse incentivo para aquelas pessoas que estejam bem, possam comparecer ao Hemocentro, fazer sua doação. Esse período também que requer o maior número de doações, pelos números de acidentes que aumentam. Então, faça o meu convite, você que está bem de saúde, vem aqui ao Hemocentro, é bem rápido, é seguro, é um ato de amor, é solidário e que salva vidas. Quem pode doar? Quem está bem de saúde, quem tem um peso acima de 50 quilos, portado em um documento oficial com foto, ter dormido bem na noite anterior, não ingerir bebidas alcoólicas na noite que anteceda a doação, e ter a idade entre 16 a 69. Os menores de 18 devem vir acompanhado de um representante, e a partir dos 60 você só pode doar se você já for um doador. Fez uma tatuagem, uma micropigmentação, espera 12 meses para agendar a sua doação, ou comparecer aqui e aproveitar e fazer esse gesto solidário e levar luz e esperança a quem precisa de você. É isso que eu ia perguntar. Pessoas que têm tatuagem podem ser doadoras? E se podem, qual o critério? Porque há esse mito na sociedade, né? Então, pode ser ser doador, agora tem que ter uma avaliação pela triagem clínica, aquele profissional que está capacitado para atendê-lo, e ver quanto tempo ele foi feito aquela tatuagem, qual foi a localização, a clínica que ela tem um alvará de vigilância sanitária, permitindo esse verdadeiro, essa tatuagem. Então, compareça aqui ao Mocentro, traz se tiver algum cartãozinho da carteira da clínica que você fez, e aí o médico pode alterar a sua data de doação. Mas, no geral, são 12 meses. Ô, doutora, existe algum tipo de sanguíneo que não pode ser doador? Não, quem não pode ser doador são aquelas pessoas que têm problemas oncológicos, né? Então, aquelas pessoas que fizeram transfusão, receberam transfusão durante um ano, esse período, só um impedimento. Agora, pessoas oncológicas, pessoas que têm HIV, hepatite, essas pessoas jamais poderão ser doadores de sangue. Então, não há tipo sanguíneo que não possa ser doador, né? Todo tipo pode ser doado e é muito bem-vindo. Então, o seu tipo é o tipo que nós estamos precisando, é o tipo que a gente está procurando. Doutora, muito obrigado aí pela gentileza. O trabalho aqui será, nesse período de dezembro, normal ou terá algumas alterações? Não, só fecharemos aqui dia 24 e, no caso, no dia 1º também. Depois, retornaremos às atividades, já esperando os nossos doadores para que possam, sim, estar ajudando e sensibilizando outras pessoas a comparecerem, a fazerem esse ato de amor, de solidariedade e que ajude a salvar vidas. São 7h52, é hora de saber...